O Diretor Nacional da Educação referiu-se aos ganhos conseguidos durante o ano letivo 2023-2024 em todo o país, apesar de várias eventualidades. Adriano Moreno fez essas declarações durante a abertura do Terceiro Encontro Nacional sobre o Ensino Técnico. Adriano Moreno presidiu esta segunda-feira a abertura do Terceiro Encontro Nacional sobre o Ensino Técnico que tem como propósito proceder ao balanço do que foi o ano letivo 2023-2024 e perspectivar o próximo ano letivo no tocante ao Ensino Técnico e Profissional e Educação de Adultos. Este responsável destacou o fato de o Ministério da Educação ter conseguido implementar e bem a reforma curricular a nível do 11º ano, apesar dos constrangimentos, sobretudo de índolo administrativo. O Ministério da Educação conseguiu também finalizar a avaliação da reforma do Ensino Básico que está pronta para ser apresentada, avançou o Diretor Nacional da Educação. Em termos de aproveitamento escolar, Adriano Moreno informou que em relação ao Ensino Básico houve uma boa taxa de aprovação e que a nível do Ensino Secundário há necessidade de trabalhar mais para aumentar a taxa de aprovação. O objetivo é ter uma taxa próxima dos 100%, disse sem avançar dados específicos, uma vez que ainda haverá exames em setembro. O encontro foi aberto pelo IDL do Porto Novo, Aníbal Fonseca, que realizou a forte aposta do governo no Ensino Técnico em Cabo Verde, esperando que o encontro seja mais um passo para a verdadeira consolidação do Ensino Técnico no país.